Aí, louca ela vem de longe pra sentar pro pai, no banco te traz Dentro da meca eu te dou um trato e vai, então Muita calcinha de lado e vem, joga no chão seu vestido da FED Volta ao seu lado, mais louca e mais quente Ah, 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 você pensa em mim, tô me limpa, sai, vai Porra, 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 dona, checa Não percebi, me apaixonei na sua botada Na minha solta, bebê, é só macetar Eu, eu vou macetar Desse jeito que tu mete, eu já tô gamada Só sou cadão rolando até de uma alugada Não perdi, me apaixonei na sua botada Outro de perna bamba, de tanta macetada que tomou essa piada Outro de perna bamba Não me chama de amor, me chama de teu homem Aquele que sente foda e s*** Desde a minha adolescência que eu sou polêmico, apocalímpico Mão na minha de me teme, me teme, me teme, me teme, me teme Vem com a tropa do tubarão Eu ativei o modo foda da putara e a minha vada Sem que conheço os meus títulos Eu ainda não me lembro Maldita dinheiro, me ligando de madrugada Se arrependo, me alusar, eu não me lembro Vem com a tropa do tubarão Olha o disco Olha, joga, joga, joga na minha cara Aqui eu pego o trá, volta lá na tua parede Se plaf plaf me deixa maluca Puxar meu cabelo me chama de puta Plaf 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 np Pláce plaf plóce plaf 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 plaf. De cartuca te arrebedar, de cartuca te arrebedar De cartuca da minha anota De cartuca te arrebbedar, de cartuca te arrebedar Pus cabelo dela, vai pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado Se você deixar eu vou te dar uma batada Afirma, afirma, senta e costa Tu fica de quarto e não bota, bota Papo reto, mina, eu vou te fazer uma provosta Caiu no meu papo, vem Foi na base da maldade que eu tirei teu short jeans Teu semblante de safada, tipo uma puta feliz Novinha, da xereca quente, vem cá, vem cá E se eu falar bora? Bora A putaria fluiu Que isso? Chama tua amiga safada Pra tentar do Hot Wheels E se eu falar bora, tu bora? A putaria fluiu Chama tua amiga safada Pra tentar do Hot Wheels Eles catuca, eles catuca, eles catuca, tá buceta Eles catuca, tá buceta, deixa teu buraco Eles catuca, tá buceta, deixa teu buraco Andou embora da tua vida Andou embora da tua vida Vem lá comigo, que mensagem é Mono índio, mono índio, mono índio, mono índio, eu vou cair de troca Tá buceta, isso acaba, peguei no cabelo dela E foi depois de uma escanta que o bagulho endoidou A novinha fica louca, louca pra fazer amor Ela me chamou de cachorro, me dando tapa na cara Chama a carreta de novo, que nós vai tirar uma brava Bye, bye